Quero oferecer essa música para todos os missionários consagrados na comunidade de Nova Avergó. Ele escolheu vocês para realizar uma missão muito bonita. Não desistam, pois é maravilhoso. Eu não entendo o Deus nascido. Vamos dar as mãos uns para os outros e vamos cantar juntos. Eu não entendo o Deus assim. Eu não entendo o Deus assim. Tão louco de amor por mim. Eu não mereço socorro fraco. Porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes. Gravou o meu nome. Se você acredita que Ele te escolheu, canta. Eu não entendo o Deus assim. Tão louco de amor por mim. Eu não mereço socorro fraco. E Ele me escolheu. E para confundir os fortes. Deus me perdoou. Gravou o meu nome. Em sua mão. E Deus, você me levantou do chão. Enquanto a multidão jogava penas. E Deus, você me perdoou. Deus, você me perdoou E desse amor eu não esqueço Eu não entendo desde assim O louco te amou por mim Eu não mereço só cantar Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou meu nome em sua mão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão jogava a pensão Deus, você me perdoou Deus, você me perdoou E desse amor eu não esqueço Deus, você me perdoou Deus, você me perdoou Ai você me perdoou Deus, você me perdoou Deus, você me perdoou